Pela terceira vez no ano o Corinthians entra em campo, dessa vez pelo torneio touchdown, o campeonato brasileiro. O Corinthians veio até o Mato Grosso do Sul enfrentar pela terceira vez na sua história o campo grande Gravejiggers. O que aconteceu, o que rolou de melhor, você acompanha agora. Com muitos desfalques e com o cansaço de 15 horas de viagem, o Corinthians Steamrollers entrou em campo com um único objetivo, vencer. O jogo começou com os donos da casa no ataque, depois de esbarrar por três vezes na defesa corintiana, o time de campo grande teve que devolver a bola. No retorno, o corner Rafa Cruz deixou a bola próxima da endzone dos coveiros. Aí ficou fácil para o running back Johnny Santos, ele só precisou de três corridas para ir para o abraço. O extra point acabou bloqueado e o placar ficou 6 a 0 para o time paulista. Na sequência do jogo, o campo grande Gravejiggers teve uma boa chance para empatar. O time interceptou o passe do QB Cauê Martins e ficou em boa posição de campo. Mas depois de três tentativas, a inspirada e desfalcada defesa do Corinthians impediu os avanços e obrigou o time a devolver a bola. Com o Johnny Santos em campo e também inspirado, o timão não precisou de muito para ampliar o placar. Duas corridas espetaculares do running back foram o suficiente. Para compensar o extra point perdido, o time paulista foi para a conversão de dois pontos. Uma boa movimentação do wide receiver Matheus Torres e um bom passe do Cauê garantiram a jogada que deixou o placar em 14 a 0 para o Corinthians. O time de campo grande mal se recuperava do touchdown e na primeira tentativa de ataque, o strong safety Matias Peinado se antecipou e interceptou a bola, aumentando a vantagem para o Corinthians. Jefferson Almeida chutou e garantiu o extra point. No segundo quarto, o panorama do jogo não mudou. A defesa do Corinthians não deixava passar nada e o ataque sufocava a defesa do campo grande Gravejiggers. Outra espetacular corrida de Johnny deixou o time paulista em excelente condição de pontuar. O novato branco não desperdiçou e na sua segunda tentativa invadiu a endzone do Gravejiggers, ampliando o placar. Donato bateu e garantiu o extra point. Na sequência, a implacável defesa do Corinthians Steamrollers pressionou e Ricardo Preto interceptou a bola. Branco só precisou de duas corridas e bons bloqueios para marcar seu segundo touchdown. Mais uma vez, Donato chutou bem e garantiu o extra point. Antes de terminar o segundo quarto, o time de campo grande, após boas jogadas de ataque, conseguiu marcar um field goal. No intervalo, o running back Johnny Santos e o offensive line Marcos Vinícius falaram sobre o bom jogo do ataque. O trabalho do running back é carregar a bola, mas na verdade quem sofre realmente é a linha fazendo tudo para eu poder correr o mais livre possível. Como a linha confiar muito em mim e acredita que eu vou correr rápido, eu vou achar esses buracos. Eu só faço meu papel junto com eles para conseguir avançar o tanto que eu estou conseguindo avançar. Eu acho que foi um entrosamento com esse tempo todo jogando e com a chegada de novos jogadores. Eles entraram no clima, entraram no ritmo que a gente vem jogando faz tempo. Vai broguear para eles e eles vão correr para a gente. É o que está acontecendo e o que vai acontecer até a final do campeonato. No terceiro quarto, logo no início, o wide receiver Donato marcou para o Corinthians. O próprio Donato chutou e garantiu o extra point. No último quarto, depois de um fumble forçado e boas descidas do time da casa, o kicker Gina marcou outro fio de gol para os coveiros. O jogo seguiu equilibrado até o quarterback reserva Diego Clauston fazer dois excelentes passes e uma boa infiltração e marcar seu primeiro touchdown pelo Corinthians. Donato, que não tinha desperdiçado mais nenhum extra point, chutou e fechou o placar em 49 a 6 para o Corinthians. Com esse resultado, o time paulista começa bem o torneio touchdown e mostra que veio forte para lutar pelo terceiro título da competição. Tchau, tchau.